Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, é... tudo bem. Pai? Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então eu devia ter medo porque você trouxe seu pai. Não, você devia ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Acha que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Senhor Malvo, está livre. Casa arquivado. O que eu te falei, cara? Acha que eu tava brincando? É. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sorte sua que eu não conheço meu pai.